Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado a analisar a política externa do governo Lula, a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e o conjunto das questões no mundo e na nossa região. Eu queria começar esse programa que está sendo gravado no dia 19 de setembro, mas que vocês vão assistir no dia 20 de setembro, comentando o discurso que o presidente Lula acaba de fazer na terça-feira, dia 19, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O mundo sabe, o Lula está nos Estados Unidos, teve ou vai ter encontros com várias lideranças mundiais, alguns nós comentaremos na nossa próxima edição, mas a presença dele nos Estados Unidos visa fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Essa é uma tradição a saber que o Brasil abra a Assembleia Geral. No discurso dele, que está disponível nas redes sociais, especialmente no site do próprio governo, ele lembra que no dia 23 de setembro de 2003, ele afirmou, abre aspas, que minhas primeiras palavras diante deste Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência. Fecha aspas. E ele diz, volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. O presidente Lula, durante os oito anos do seu primeiro e segundo mandato, durante sete vezes ele abriu a Assembleia Geral da ONU. Ele não foi no ano de 2010, quando ele foi substituído pelo Celso, substituído na palavra, representado pelo Celso Amorim, então chanceler e hoje assessor especial da Presidência da República para as questões internacionais. Portanto, essa é a oitava vez que o Lula comparece na Assembleia Geral da ONU para fazer o discurso de abertura. Ele mais adiante dirá, abre aspas, A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos, que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade, né? Se a gente pensar em 7 bilhões de pessoas, nós estamos pensando em 700 milhões, 1 bilhão e 400, 2 bilhões e 800. Dez maiores bilionários contra quase 3 bilhões de pessoas, né? Muito bem. Cabe perguntar, obviamente, o que é que não mudou nesses últimos 20 anos? O que é que se agravou nesses últimos 20 anos? O capitalismo e a crise do capitalismo. É por isso que o mundo está cada vez mais desigual. Lula também disse no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, abre aspas, é preciso, antes de tudo, vencer a resignação, que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Fecha aspas. Evidente que falta vontade política daqueles que governam o mundo para vencer a desigualdade, porque aqueles que governam o mundo, na sua maioria, são responsáveis pela desigualdade e são beneficiários da desigualdade. Na verdade, só haverá vontade política para vencer a desigualdade por parte daqueles que governam o mundo, quando a classe trabalhadora, as populações pobres, governarem o mundo. Lula dirá também, abre aspas, se hoje retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Fecha aspas. Sempre é bom lembrar que a palavra democracia, como bem disse o próprio presidente Lula, é entendida de forma diferente a depender do interlocutor. No caso, foi graças à classe trabalhadora, aos setores pobres, às mulheres, aos negros e negras, aos moradores da periferia, em particular aqueles que moram no Nordeste ou têm o Nordeste no coração, que Lula venceu as eleições por 60 milhões de votos, tendo, em segundo lugar, um cavernícola que teve 58 milhões de votos, o que mostra que nós superamos o ódio, a desinformação e a opressão no ambiente da eleição presidencial de 2022, mas temos pela frente muito trabalho para, de fato, superar em definitivo. Lula dirá também, abre aspas, se tivéssemos que reunir, em uma única palavra, os desafios que temos pela frente, essa única palavra seria desigualdade, né? A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A qual fenômeno ou a quais fenômenos Lula se refere? Ele fala de pandemia, crise climática, insegurança alimentar e energética, tensões geopolíticas, racismo, intolerância, xenofobia, etc, etc, etc. A desigualdade, segundo o presidente Lula, estaria na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. E vale dizer que, na raiz da desigualdade, está o capitalismo, como costumam dizer alguns amigos. Lula também chamou a atenção para o seguinte, abre aspas, a mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, a Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implementação e ainda distantes das metas definidas, né? Isso é algo bastante sintomático, né? A gente muitas vezes cria fortes expectativas nessas reuniões, nesses conclaves internacionais que saem com plataformas, com propostas, com programas de ação, mas enquanto o mundo for hegemonizado por aqueles que são comprometidos com a defesa do capitalismo, é muito difícil avançar em qualquer sentido que implique em maior democracia e em menor desigualdade. O presidente Lula disse também que reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. A questão que sempre nós devemos nos perguntar é se é possível fazer isso na velocidade necessária para que, antes que eles reajam, a gente imponha isso a eles. Esse é o grande dilema da política, né? As políticas de reforma, elas sempre enfrentam a reação dos inimigos das reformas antes de contarem com o apoio maciço dos beneficiários das reformas. Aliás, isso é Maquiavel, o príncipe, não Antoine de Sainz, o Perri, o pequeno príncipe e tampouco o vídeo. Isso é Maquiavel mesmo, em que ele falava do impacto diferenciado das reformas sobre os seus beneficiários e sobre os seus adversários. Muito bem, Lula também vai falar no seu discurso de uma série de questões relacionadas ao meio ambiente. É importante que todos que estão aqui acompanhando Janela Internacional leiam o discurso, é um discurso muito denso, muito interessante, e já se aproximando no final, ele diz que as instituições, quando elas reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. E ele aponta o dedo diretamente para o Fundo Monetário Internacional, que ele diz, disponibilizou no ano passado 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para países africanos. Ou seja, o FMI é um banco para os países ricos e não serve para os países pobres, a não ser no sentido de explorá-los e oprimi-los. E Lula, após essa demolidora crítica contra as instituições que contribuem na desigualdade, disse, o BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomode a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Ele, em seguida, faz uma crítica ao protecionismo dos países ricos e diz que a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. E ninguém mais se recorda da rodada do desenvolvimento de Doha. Aqui é importante que nós lembremos das polêmicas, na época do primeiro e do segundo governo Lula e do primeiro governo da presidenta Dilma, a respeito da política do Brasil nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Naquela época havia muita ilusão acerca da OMC. Essas ilusões hoje talvez continuem existindo, mas a realidade se impôs. Lula dirá também, Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. E agrega, o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Aqui é importante esse vínculo que Lula destaca entre o neoliberalismo e o neofascismo. É por isso que, para combater o neofascismo, é preciso derrotar o neoliberalismo. E derrotar o neoliberalismo significa derrotar os mercados em benefício das ruas. Significa impor aos capitalistas as obrigações e as necessidades decorrentes de uma sociedade que precisa garantir a sobrevivência da maioria dos seus cidadãos. Lula também fez questão de defender a preservação da liberdade de imprensa e rompeu com a hipocrisia dos donos dos grandes meios de comunicação, que reclamam das restrições à liberdade de imprensa nos outros países, mas nada falam sobre o Julian Assange. Lula disse, abre aspas, um jornalista como o Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Fecha aspas. Evidentemente, o problema é que os donos do mundo, Estados Unidos e companhia, não querem que a sociedade saiba o que eles fazem de verdade. Lula também defendeu um Estado para o povo palestino. Ele chamou atenção para essa questão e várias outras no seu discurso. Disse que a guerra da Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. É interessante que, mais uma vez, o presidente corretamente não se soma à russofobia que está espalhada nos Estados Unidos, na União Europeia, na OTAN e nos seus sócios e seguidores mundo afora. Lula também vai dizer acerca de Cuba, que já comentaremos, que o Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo. Esse embargo e essa tentativa foram impostas nos Estados Unidos, foram agravadas no caso do embargo no governo Trump e foram adicionadas no governo Trump, no caso do patrocínio de terrorismo, que é uma coisa bizarra. O Estado terrorista maior do mundo chama-se Estados Unidos, e eles cometem esse despaltério de incluir Cuba nessa lista. E Biden, contrariando as expectativas de muita gente, inclusive no Brasil, inclusive na esquerda brasileira, manteve o embargo a toda linha e manteve Cuba na lista de países que supostamente seriam patrocinadoras de terrorismo. Foi muito bom que Lula tenha citado isso no seu discurso. Isso me permite falar de um outro assunto, que é a visita de Lula a Cuba. Lula participou há poucos dias da reunião do G77. Esse G77 foi criado em 1964 e ganhou o nome porque na época, 1964, reunia 77 nações em desenvolvimento. Hoje o G77 cresceu, reúne 134 membros e muitas vezes é denominado de G77 mais China, porque a China participa das reuniões sem participar do grupo. A reunião, a cúpula do G77 esse ano foi em Cuba e Cuba, até a reunião, presidia o grupo. O próximo a presidir o grupo será Uganda. A cúpula do G77 em Cuba foi dedicada aos temas ciência, tecnologia e inovação. E lá, nesse G77, Lula fez um discurso mais completo sobre Cuba, dizendo que Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo. Nesse discurso, Lula também fez as críticas à governança mundial, à ONU, ao sistema Bretton Woods, a OMC, disse que há duas transformações em curso, grandes transformações, a revolução digital e a transição energética, e disse que essas transformações não podem ser moldadas por um punhado de economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. E vinculou tudo isso ao tema ambiental, à COP30 em Belém, terminando seu discurso no G77, afirmando, abre aspas, os países do sul têm plenas condições de ocupar a vanguarda da ciência, tecnologia e inovação. Para isso, precisamos voltar a agir juntos, como fizemos no passado. Fecha aspas. Bom, evidentemente, Lula aproveitou a presença em Havana, na reunião do G77, para também fazer uma visita de Estado à Cuba. A última vez que um presidente brasileiro havia estado em Cuba foi com a presidenta Dilma Rousseff no ano de 2014. Evidentemente, há grandes expectativas em Cuba e aqui no Brasil, especialmente na esquerda brasileira, em relação a essa retomada das relações Brasil-Cuba. As relações não chegaram a ser formalmente interrompidas, mas basta dizer que no governo cavernícola nós deixamos, inclusive, de ter embaixador na embaixada brasileira em Cuba. Hoje nós voltamos até o embaixador e abrimos as portas para a retomada do fluxo comercial, para a retomada dos investimentos e para a retomada da cooperação técnica. Na própria visita de Lula à Cuba, foram assinados vários acordos na área de saúde, na área de cooperação agrícola e na área de energia, especialmente energias renováveis. Cuba está enfrentando uma situação terrível. Além das deficiências estruturais que Cuba já tinha, nós tivemos, com a pandemia, um impacto imenso no setor de turismos e também no setor de serviços. Além disso, tivemos o impacto do acirramento do bloqueio sob Trump, mantido sob Biden. Isso também afetou as remessas enviadas por cubanos residentes fora de Cuba para os seus familiares em Cuba. E somando tudo isso, dá que Cuba está sem dinheiro para importar bens essenciais para o seu cotidiano. Evidentemente, a volta do Brasil à Cuba, piada ou frase de efeito que me foi falada por um embaixador brasileiro, muito interessante, o Brasil voltou para Cuba, é muito importante nesse momento, porque Cuba vive, como também disse esse embaixador, a pior situação desde 1959. Nem o período especial foi tão dramático. O período especial é aquele que se seguiu a ruptura de relações entre a União Soviética e Cuba, devido ao fim da União Soviética e também ao fim dos regimes socialistas no leste europeu, com quem Cuba mantinha grande parte do seu relacionamento. O problema é que, naquela época, Cuba vinha de um período em que ela estava forte. E, portanto, o período especial, as dificuldades daquela época se abateram sobre um organismo são. E agora Cuba enfrenta uma situação muito mais difícil, porque as dificuldades presentes se abatem sobre um organismo muito debilitado. Desse ponto de vista, é essencial que o Brasil dê todo o apoio, e o apoio pode incluir muitas iniciativas. Por exemplo, a cooperação internacional da Petrobras e também uma solução para o problema da dívida. Veja, se é verdade, como disse o presidente Lula, e é verdade, que Cuba está sendo submetida a um bloqueio criminoso, e se Cuba tem dificuldades de honrar a sua dívida para com o Brasil por conta deste crime, é correto, é justo, é necessário que o Brasil tome medidas que permitam prorrogar o pagamento, alongar o pagamento, perdoar o pagamento, seja o que for. Porque, se isso não for feito, Cuba não criará condições para pagar a dívida no futuro. Então, é do interesse do Brasil, inclusive, que se faça isso. Bom, isso nos remete para uma questão com a qual eu encerro essa introdução aqui desse nosso Janelo Internacional, que é o conjunto da obra da política externa do governo brasileiro. Nós temos integração regional, temos o Brasil na África, temos o Brasil presente nos organismos internacionais, temos o papel do BRICS, ou seja, o Brasil está a toda. Só que a situação mundial é muito mais difícil hoje do que era em 2003, 2004, 2005. Nós temos a crise do capitalismo, nós temos a polarização geopolítica, nós temos os efeitos da pandemia e nós temos a direitização, em especial na Europa, mas não só. A liderança política europeia é o que há. E, além disso, tem uma extrema direita na Europa escalando. E, mesmo aqui na nossa região, a situação também é mais difícil do que era naquela época. Basta pensar no que está acontecendo na Argentina agora. Muito bem. Frente a tudo isso, se espera do Brasil, portanto, uma ação muito ativa. E isso exige musculatura interna, musculatura econômica, apoio político, um Estado funcionando a todo vapor. E a verdade é que a situação política, a capacidade de ação do Estado e a economia brasileira seguem muito além do necessário. Como disse um outro embaixador, estamos, no plano internacional, em grande medida, vivendo do crédito de Lula, do crédito da importância, da influência que Lula tem no âmbito internacional. Mas, para dar prosseguimento a essa política, nós precisamos de musculatura. Nós vamos ter força política e força econômica aqui no nosso país. São temas que revelam o vínculo que existe entre as questões internacionais e as questões nacionais. Bom, termino por aqui a minha introdução. Lembrando que essa introdução está sendo gravada no dia 19 de setembro, que é uma terça-feira, e vocês vão estar vendo esse programa no dia 20 de setembro, que é uma quarta-feira. Faz parte desse nosso programa também duas outras participações. A primeira delas foi gravada há alguns dias, que é a participação da Júlia Espatuzzi Felmanas. Ela é coordenadora do núcleo do PT em Londres, e ela vai nos falar um pouco da situação lá na Inglaterra. E a outra participação é do Ricardo Azevedo, que já esteve no nosso programa Janela Internacional, exatamente para falar do 11 de setembro de 1973 e para falar da caravana de brasileiros que iria a Santiago do Chile participar das homenagens a Salvador Allende e ao governo da Unidade Popular, passados 50 anos do golpe de 1973. Pois bem, essa caravana iria e foi, né? O Ricardo Azevedo esteve lá, e neste momento que eu estou aqui fazendo essa abertura, estamos também gravando com ele uma entrevista que irá ao ar no programa do dia 20. Então vocês terão, além dessa minha introdução, a Júlia Espatuzzi e o Ricardo Azevedo. É com vocês. Muito obrigado pela atenção e estaremos juntos amanhã, dia 20, e na semana seguinte. A ideia da caravana do grupo Viva Chile surgiu em março deste ano, a partir de uma conversa entre alguns amigos que estiveram exilados no Chile no período Allende. E surgiu a ideia de, bom, vamos voltar lá, são 50 anos, a gente sabia que todos os anos havia no 11 de setembro algum tipo de comemoração, em geral no Estádio Nacional, de repúdio ao Pinochet, ao golpe fascista. E nós dissemos, pô, vamos, queremos estar lá, nós estamos presentes, 50 anos atrás, vamos voltar. E aí surgiu a ideia, alguém propôs, vamos fazer um manifesto, então, colocando quais são os objetivos. E eu pensava, pelo menos, que, bom, talvez a gente consiga levar umas 30 pessoas ex-exilados, etc., fazer uma coluna de brasileiros que esteja representada nas comemorações. E a coisa foi crescendo, foi ganhando adesão, e terminou que nós fomos em 145 pessoas. E o manifesto que a gente lançou chegou a 470 e poucas assinaturas. E a gente trabalhou, basicamente, com quem esteve no Chile ou seus descendentes. Porque faz 50 anos, então, muita gente morreu. Lá no Chile foram assassinados pela direita, pelo fascismo, seis companheiros. Mas, além disso, de lá pra cá, muita gente morreu. Mas tinha muitos filhos, muito neto, que estiveram na caravana. As filhas do Márcio Moreira Alves, que foi deputado cassado. Os filhos do Francisco Julião, que foi líder das ligas camponesas. A filha do poeta Tiago de Melo, Isabela. A filha do casal, que eram dois intelectuais de peso, o Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra. A sua filha, a Nádia, acabou não indo por problema de saúde. Mas foi muito representativo. E isso porque também, só não foi mais gente, porque são 50 anos. Então, quem tinha 20 na época, hoje tem 70. No meu caso, eu tinha 24, hoje eu tenho 74. Então, muita gente não foi por problema financeiro, não tinha renda. Mas, muita gente não foi por problema de saúde. Não tinha condições, o médico proibiu. Enfim, companheiros que estão no manifesto, desde o início, são dos primeiros, não puderam ir por essa razão. E há também uma parte, alguns companheiros, que não foram porque sentiam que não iam suportar o choque emocional. Gente que disse, eu não vou aguentar. Vai ser uma emoção tão grande, tão profunda, que eu não vou. Houve mais de um caso assim. Também, companheiros que estão desde o início no movimento e não foram. Bom, e aí, então, nós fomos nessas condições, nós montamos uma agenda, contamos com colaboração de amigos chilenos, que nos davam dicas do que era interessante, o que não era. E passamos lá, na realidade, nós tínhamos uma agenda, digamos, do grupo. Mas, além disso, havia sugestões de outras visitas que podiam ser feitas aí, cada um, por conta própria. E teve gente, inclusive, que ainda está lá, já terminou há dez dias, aproveitou para viajar, para fazer turismo no Chile, e gente que foi antes, que chegou lá no dia primeiro. Então, a gente não era uma coisa centralizada. Nós éramos uma ação entre amigos, por trás de nós não havia nada, nenhum partido, nenhuma organização, nenhum sindicato. Era uma ação entre amigos, que tinha uma programação comum de quatro dias, e aí cada um tinha liberdade de prolongar à medida em que quisesse e pudesse. Eu dividiria, sim, tem três pontos muito importantes na viagem. O primeiro deles é o emocional, o reencontro, o encontro, o reencontro de pessoas que não se viam há 50 anos. Desde o golpe, que eram vizinhos, que eram colegas de trabalho, etc. E o golpe prendeu, expulsou, levou ao asilo, etc. e as pessoas não se viram mais e se reencontraram agora. Então, a carga emocional que teve e a nossa primeira atividade foi um jantar de confraternização, quando a gente chegou, no sábado. E aí foi uma choradeira, um negócio de emocionar, de arrepiar, esses reencontros. E, segundo, o reencontro com lugares. Então, teve gente que foi ver aonde morou a casa, onde viveu, como está, etc. Teve o pessoal que foi visitar o que era, então, a Embaixada do Panamá, que acolheu 200 refugiados, uma boa parte de brasileiros, e hoje está tombada. Então, eles fizeram questão de ir lá visitar, rever o lugar aonde eles foram acolhidos pela Embaixada do Panamá, que foi muito solidária na hora do golpe no Chile. Então, esse também é um aspecto importante do reencontro, não só entre pessoas, mas do reencontro com lugares. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco, o lado emocional. Era uma choradeira o tempo inteiro. A gente ia no estádio, chorava, a gente ia na Embaixada, chorava, a gente se reencontrava com velhos amigos, enfim. Um clima muito emocional, mas de muito companheirismo. Muito. Não houve nenhuma briga, não houve nenhum incidente dentro da caravana. Bom, chato sempre tem em qualquer lugar. Havia os chatos, mas não houve maior conflito, nada disso. O segundo ponto, que para mim é muito importante, foi a gente ver o trabalho que é feito no Chile de recuperação da memória e da recuperação desse período todo. É impressionante. Não só se tem um grande museu da memória e dos direitos humanos que nós visitamos, tivemos uma visita guiada, como existe um museu do Estádio Nacional. O Estádio Nacional foi um campo de concentração. Eu estive preso no Estádio Nacional durante 27 dias. E havia, na época, cerca de 15 mil presos o tempo inteiro. Todo dia saía e entrava a gente. E eles preservaram. O Estádio continua sendo o Estádio. A seleção do Chile joga lá. Mas eles preservaram uma ala onde os presos ficavam detidos, onde dormiam, que era uma parte dos vestiários do Estádio. E aí, nos subterrâneos do Estádio, eu diria, naquela parte que dá acesso às arquibancadas, tem um pedaço que eles fizeram e botaram o nome de todo mundo que esteve lá. Eu achei meu nome, tirei uma foto, escrito errado, porque eu sou Azevedo e eles escreveram Acebedo, com C e com B, mas estava lá. Ricardo de Azevedo e o período. Então, todos, todos estão registrados. No cemitério, há um caminho, uma passarela, um cemitério onde estão muitos, inclusive o Alente, enterrado, há uma passarela com os nomes também dos que morreram. Entre mortos, eles chamam lá detenidos desaparecidos. É a nominação que eles dão para aqueles que sumiram. Muito provavelmente foram assassinados, mas que não se achou o corpo. então não teve direito ao enterro. Somando isso tudo, são 30 mil vítimas do terror fascista no Chile. E isso tudo está muito preservado. Então, você vê os nomes das pessoas e há também, não só o Grande Museu e o Estádio Nacional, como há pequenos centros de memória nos bairros. Porque o pessoal do bairro que sofreu a repressão e todos sofreram, se organizaram e criaram um pequeno centro de memória daqueles que moravam no bairro. Então, está lá. Nós conversamos com uma senhora que mora num bairro que ela disse, olha, lá no nosso bairro nós temos 30, nós localizamos 30 endereços que foram centros de tortura. E nós estamos trabalhando isso. Nós estamos colocando objetos que pertenciam às pessoas que foram presas. Então, esse trabalho de recuperação da memória é um trabalho muito amplo e que tem muita base social. Encontra muito apoio na população chimena. Então, é enorme. E nós não fomos para o interior, mas isso também, em cada cidade, grande ou média, há um centro de recuperação da memória. É uma coisa muito interessante. E o terceiro aspecto, o terceiro aspecto que eu ressalto, da nossa caravana, foi no que toca a ação que nós fizemos com relação ao Brasil. Eu quero ressaltar que nós tivemos um apoio muito importante da Embaixada Brasileira, em Santiago, o embaixador Pacheco nos apoiou em tudo. E tem uma equipe de jovens diplomatas também que se envolveram bastante. de tudo o que a gente precisou, eles fizeram, eles nos forneceram. Microfone, equipamento de som, tudo. contamos com a participação também de dois ministros do Estado, do governo brasileiro, porque o presidente Lula estava convidado para participar, mas ele estava na Índia, na reunião do G20. Não havia tempo. A reunião do G20 terminou no dia 10, o ato lá em Santiago era 11 e 12. Não havia tempo de deslocamento. Então ele designou dois ministros para representarem o Brasil, porque houve as cerimônias oficiais, com a presença de vários presidentes da América Latina. Mas o Brasil foi representado pelo ministro Flávio Dino, da Justiça, e pelo ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. E eles estiveram presentes em várias ações da nossa caravana. Então havia, digamos assim, uma programação oficial coordenada pela Embaixada Brasileira, que constou da inauguração de uma exposição de fotos de um fotógrafo brasileiro com mais de 90 anos que estava lá presente, o Teixeira, Evandro Teixeira, que fotografou o Estado Nacional, fotografou o dia do golpe, fotografou o enterro do Pablo Neruda, 15 dias depois, que era de uma coragem estupenda, porque tudo isso era proibido. Era proibido ele entrar no estádio, era proibido ele fotografar o enterro do Neruda, e ele conseguiu. Trepava em árvore, escalava muro, espetacular. Então as fotos dele são de uma valia, elas tiveram expostas em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, não sei se alguém viu, é aquela mesma exposição, está agora em Santiago, patrocinada no Museu dos Direitos Humanos, patrocinada pela Embaixada Brasileira. Além disso, a Embaixada patrocinou também o lançamento, tem um espanhol, do livro do Roberto Simón, que em português tem o título O Brasil Contra a Democracia, que é um livro fundamental para quem quer conhecer a ação que o Brasil teve de apoio ao Pinochet, de apoio ao golpe, fruto de um trabalho muito sério que o Roberto Simón, jornalista, fez de pesquisa nos arquivos do Itamaraty e da CIA. Então ele revela coisas que não eram conhecidas, da participação brasileira, como, por exemplo, a vinda com certa frequência de oficiais do Exército Ximeno ao Brasil para conspirar com o Exército Brasileiro para dar o golpe. Ele dá dados do dia, quem veio, tudo isso. Então também houve o lançamento desse livro, patrocinado pela nossa Embaixada, que também foi algo muito importante. e além disso nós tivemos as nossas atividades próprias, que além das visitas aos museus, aos centros de detenção, a grande ação que a gente fez foi a inauguração de duas placas com apoio da Embaixada. Nós inauguramos uma placa que vai ficar na Embaixada Brasileira em Santiago, uma placa de cerca de um metro de altura, mais ou menos, em português, que denuncia o golpe no Chile e denuncia a cooperação do Brasil, do regime brasileiro com o regime fascista chileno. Há um reconhecimento pela primeira vez na história do Brasil e eu conheço pouquíssimos casos no mundo em que um governo assume uma autocrítica de ter apoiado um golpe e um regime fascista. Isso está explícito na placa que vai ficar dentro da Embaixada do Brasil. Por que eu digo vai ficar? Porque a Embaixada está em obras, está em reformas, vão em inundação, houve um terremoto, então ela está fechada e está funcionando provisoriamente num conjunto comercial. Mas quando ela for reinaugurada, essa placa vai para lá. E a outra placa, nós inauguramos a uma Praça Brasil, no centro de Santiago. E nós inauguramos então a outra placa em espanhol voltada para o público chileno na Praça Brasil. e aí foi um ato muito bonito porque por coincidência Santiago é dividida, são 32, não tem um prefeito, são 32 municipalidades mais ou menos independente, cada uma tem um prefeito. A Praça Brasil fica na municipalidade de Santiago, que é a mais importante de todas, é a mais central. e por coincidência a prefeita dessa comunidade é uma comunista, filha de mãe brasileira, que chama Iracy Hasler. Iracy não é um nome espanhol, é bem brasileiro, uma piauiense. E então nós a convidamos para dar presente, e aí nós tivemos esse ato de inauguração em que falaram três representantes do nosso grupo, inclusive a viúva de um dos detenidos desaparecidos, do Túlio Quintiniano Cardoso, ela falou, a filha dele falou, e todas as falas muito lindas, a filha dele que tinha meses quando ele desapareceu, falou da importância do luto, e que ela nunca tinha podido curtir o luto pelo desaparecimento do seu pai, e que aqui naquele momento lá em Santiago, ela estava sentindo isso, e ela estava absolutamente emocionada, e nessa hora em que ela falava, eu olhei, e de repente o embaixador brasileiro e a prefeita de Santiago, os dois choravam, e a plateia chorava, muito emocionante, e também, além dos nossos representantes do grupo, estavam presentes e discursaram os dois ministros, o Flávio Dino e o Silvio Almeida, e a prefeita de Santiago, filha de brasileira. E num outro ato em que eles estiveram presentes, no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, o ministro Flávio Dino se comprometeu publicamente no seu discurso, vai dizer nós temos que aprender com o Chile, nós temos que fazer o nosso memorial dos mortos e desaparecidos no Brasil. É a primeira vez também que há um comprometimento público do governo brasileiro, através do seu ministro da Justiça, e até brincou com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, dizendo Silvio, você põe as mãos à obra, porque o dinheiro para fazer eu garanto. Falou exatamente essas palavras. Então, há um sentido político também, além do emocional, além do aspecto da memória, há um sentido político muito forte na nossa caravana, porque nós conseguimos duas coisas fundamentais, nós conseguimos arrancar, eu estou dizendo arrancar não no mau sentido, mas fazer com que representantes do governo brasileiro se comprometessem com duas coisas, duas coisas fundamentais que nunca tinham sido feitas. Primeiro, reconhecer a participação ativa que o governo, a ditadura brasileira, teve no golpe do Chile e no apoio ao pinochetismo. Isso nunca tinha sido feito. E o segundo, o comprometimento com a valorização do trabalho da memória do período no Brasil e a construção de um memorial, um centro de memória, seja, tem o nome que tiver, aqui no Brasil, como existe na Argentina, como existe no Uruguai e como existe no Chile. Então, essa dimensão política nós não esperávamos. Não estava no nosso plano que iriam ministros, que participariam dos nossos atos. Não estava no nosso plano que a prefeita de Santiago era filha. Nós não sabíamos disso. Então, ultrapassou em muitos os nossos objetivos. Foi muito bom e eu termino dizendo o seguinte, eu acho que há 145 pessoas que foram na caravana, mais os que se agregaram lá, porque tem brasileiros que moram no Chile, poucos, mas tem, essas pessoas voltaram diferente. Eu voltei diferente. E acho que a caravana nos marcou para o resto das nossas vidas. Nós não vamos esquecer jamais a emoção e a beleza que foi o projeto Viva Chile. como vocês sabem, o Reino Unido está, nós estamos já no nosso décimo terceiro ano de um governo conservador. Eles entraram em 2010 e, através de várias eleições, mudanças de líderes, algumas mudanças mais democráticas que outras, nós chegamos agora em 2013 e a situação, desculpa, 2023 e a situação não está nada boa. Na verdade, ela possivelmente é uma das piores crises que o Reino Unido está passando, tanto em termos sociais como em termos políticos também e no geral também como em desenvolvimento e qualquer coisa que você possa pensar. No meio desse período, nós tivemos o referendo do Brexit, que piorou muito a situação do Reino Unido e foi até um certo ponto foi uma surpresa, mas na verdade para quem estivesse acompanhando a política britânica e o que vem acontecendo, não foi tanta surpresa assim. Eu acho que é importante falar que o Reino Unido como o que acontece a conjuntura britânica não destoa do que tem acontecido no mundo ultimamente, que é esse ataque extremamente poderoso da extrema direita. O Brexit e a continuação do governo conservador no poder faz parte de um movimento de direitos extrema direita que nós temos visto no mundo todo, que é uma direita conservadora em costumes e que no Reino Unido ela chega e eu acho que em boa parte do mundo também, ela se descola digamos daquela ideia de um neoliberalismo econômico e começa a se tornar cada vez mais populista e irracional. E o Brexit tem que ser visto dentro dessas dimensões, junto com um certo populismo da pessoa que estava na frente desse movimento, pelo menos na frente política, a face política desse movimento, que era o Boris Johnson, que na verdade ele até se surpreendeu, ele achava que ele ia perder o referendo e acabou ganhando e como todo mundo sabe e menciona, ele escreveu artigos tanto a favor como contra o Brexit aqui. Interessante também no Reino Unido é que nós temos, e eu acho que a maioria das pessoas já sabem disso, é a questão da mídia. O Reino Unido tem uma mídia que é extremamente restrita, ela, da mesma maneira que acontece no Brasil, são poucos os proprietários dessa mídia e ela controla muito firmemente o debate público que tem feito com que esse debate vá cada vez mais à direita. Eu acho que a diferença do que acontece no Reino Unido, do que aconteceu em certos países como na Polônia ou digamos na Hungria e também no Brasil e nos Estados Unidos, é que em vez de você ter uma extrema direita que se separa em um partido político diferente, ela vai se adentrando cada vez mais do status quo e do partido conservador britânico. E isso aconteceu mais abruptamente quando o Boris Johnson se tornou líder, porque ele entrou, quando caiu a Mrs. May, por não ser capaz de conseguir passar o Brexit, ele decidiu que ele faria isso. E a maneira como ele conseguiu que o Brexit fosse passado foi capturando o parlamento indo contra as regras, tanto as regras não escritas do parlamento, como realmente indo contra a lei enforçar que o Brexit fosse passado sem aprovação dos parlamentares. Nesse sentido. E ele fazendo esse movimento fez com que muitos conservadores, tanto aqueles que eram pró-europeus, como aqueles que tinham um sentido maior de ética, porque eu acredito que é possível você ser conservador e ainda ter algum tipo de ética, saíram do partido deixando o partido conservador na mão dessas pessoas mais ultradireitistas sem nenhum tipo de moral e ética. Então, o Brexit, para além dos problemas que ele trouxe em termos econômicos, em termos sociais, ele também trouxe esse avanço mais radical da extrema direita. Em termos sociais, o que tem acontecido aqui na Inglaterra é que nós vemos a degradação dos serviços públicos, no geral, o tão famoso serviço de saúde que eles têm aqui, o NHS, está basicamente caindo aos pedaços. Você tem, por exemplo, 120, mais de 120 mil posições vagas dentro do NHS, para além de vários outros problemas que tem lá dentro. Por exemplo, ele tem a maior taxa ou a menor taxa de sobrevivência de todos os outros sistemas públicos de saúde da OCDE, sem contar os Estados Unidos, é claro. E era para ser um dos melhores sistemas. Então, por exemplo, se você pega câncer aqui na Inglaterra ou se você tem algum problema cardíaco, você tem menos chance de sobreviver do que você teria se você morasse na França ou qualquer outro país. Nós temos também a maior taxa de pobreza e não só a maior taxa de pobreza, mas também o maior número. Os pobres aqui são mais pobres do que eles seriam se eles morassem na França ou na Alemanha, por exemplo. O número de crianças que vivem na pobreza é muito grande, quase um terço da população das crianças aqui do Reino Unido vivem em famílias pobres. Então, a situação é muito ruim. E também é ruim em termos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, porque uma das coisas que esse governo vem fazendo é consistentemente, continuamente retirando os direitos dos trabalhadores. Isso é algo que já vem acontecendo, a gente sabe, desde quando a Miss Stacher entrou no poder e continua sendo o caso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão de sindicalização, quando no auge da sindicalização nós tínhamos 13 milhões de trabalhadores sindicalizados, nós estamos no número mais baixo em 2022 com 6 milhões de trabalhadores sindicalizados. E ainda é o caso de que os trabalhadores do setor público são mais sindicalizados do que os trabalhadores do setor privado. E isso aconteceu, a gente sabe, por aquelas razões que todo mundo conhece, que os contratos flexíveis, a tal chamada gig economy, lugares de trabalho onde não há espaço para o sindicato, etc. Interessante saber que a maioria dos trabalhadores sindicalizados são pessoas com maior educação. Isso possivelmente porque a maioria daqueles que trabalham, como eu já disse, trabalham no setor público. Mas esse ano a taxa de sindicalização, mesmo no setor público, já desceu abaixo de 50%. Dizendo isso, uma das coisas que está acontecendo no Reino Unido que talvez seja positiva é justamente essa reorganização do movimento sindicalista. Os trabalhadores, principalmente aqueles mais jovens e aqueles que estão mais nos setores mais flexibilizados, estão começando a perceber que é necessário se juntar para reconhecer seus direitos e principalmente o direito à melhoria do salário. porque a inflação no Reino Unido está bastante alta no momento. O mês passado ela estava em 7%, acima de 7% e os trabalhadores já vinham anos, desde 2010, quando entrou o governo conservador, principalmente aqueles do setor público, sem nenhum tipo de aumento de salário. e com a vinda da inflação que aconteceu depois, durante essa recuperação do Covid e tudo mais e mais, para além disso, o Brexit, que teve algum impacto ali também, fez com que o salário dos trabalhadores caíssem. Eles caíram de até 3% do que era e estão abaixo e não estão conseguindo acompanhar a inflação. Então, os movimentos sindicalistas, os sindicatos no geral, têm conseguido fazer que os trabalhadores fizessem alguma ação industrial, inclusive as greves. Nós, nesse ano, tivemos provavelmente a maior greve que teve no Reino Unido nos últimos anos, com quase meio milhão de trabalhadores indo para a rua, para a melhoria dos salários, ou pelo menos conseguir que o salário chegasse acima da inflação, e também condições de trabalho. E também porque com a automatização que vem acontecendo, muitos postos de trabalho estão para serem fechados. Então, apesar dessa queda que os sindicatos acreditam ser simplesmente uma pequena demonstração estatística, que depois vai continuar a subir, os sindicatos têm conseguido, através das suas ações, fazerem com que a maioria dos empregadores subissem os salários, e às vezes até reconhecimento de melhores direitos, fazer com que tivesse alguma, uma pequena nacionalização de alguns dos serviços, ou pelo menos trazerem eles para dentro daquele departamento, porque, por exemplo, se você tem um hospital, o setor de limpeza normalmente ele é terceirizado, ou se você está em uma universidade, os porteiros são terceirizados, então os sindicatos, os sindicatos têm conseguido fazer com que alguns desses trabalhadores, em alguns desses locais, sejam trazidos de volta para serem empregados não terceirizados, nesse sentido, né, esses são ganhos que os sindicatos têm conseguido, e também a abertura de sindicatos, principalmente por grupos de migrantes que não estão ainda associados, aqui no Reino Unido nós temos simplesmente uma central sindical e existem novos sindicatos independentes que não participam, não são afiliados à central, e alguns desses são liderados por latino-americanos, por migrantes que trabalham nesses setores mais informais, como o de limpeza, os porteiros, os trabalhadores de Uber, de entrega, etc., que na maioria das vezes, principalmente aqui em Londres, nas grandes cidades, são trabalhos feitos por migrantes ou pessoas da minoria étnica. É importante lembrar que esses trabalhadores, eles são os que mais sofrem com o que está acontecendo aqui no Reino Unido, são os que têm os trabalhos mais precários, menos formais, e eles aqui, eles são parte intrínseca do tipo de capitalismo que o Reino Unido criou. Você não consegue, aliás, todo o sistema de bem-estar social britânico foi construído basicamente pelos migrantes que vieram das várias colônias, o NHS, o Serviço de Transporte, os trabalhadores das fábricas, depois dos anos 40, 50, boa parte desses trabalhadores vieram das ex-colônias britânicas, colônias na época e ex-colônias agora. E são esses os trabalhadores também que mais sofrem aqui, em termos de formalização do trabalho, em termos da diferença de salário que eles recebem, são os primeiros a serem demitidos, etc. Os que estão nos trabalhos mais inseguros e são esses trabalhadores. E, dentre eles, nós temos também os trabalhadores brasileiros, o Brasil a comunidade brasileira britânica, ela é uma das maiores, é a segunda maior da Europa depois de Portugal, justamente porque há tanta flexibilidade e informalidade nesse sistema, né? E quando houve a crise de 2008 na Europa, muitos daqueles brasileiros que já tinham migrado para Portugal, Espanha, Itália, com seus passaportes europeus, em boa parte, resolveram vir para a Inglaterra, onde era muito mais fácil conseguir um trabalho informal do que seria se eles continuassem nesses países. E nós estamos falando de uma boa porcentagem, mais ou menos, se eu me lembro bem, eu acho que 30%, mais ou menos, um pouco a menos de 50% dos brasileiros que vieram para cá são brasileiros que vieram com o passaporte europeu. e desses uma pequena minoria, mais ou menos 18%, tinham algum tipo de passaporte britânico também. E agora com o Brexit nós temos também uma situação onde é claro que uma boa parte desses trabalhadores brasileiros com passaporte europeu conseguiram pegar a residência para ficar aqui, mas ainda deve haver, porque esses números ainda não foram computados, uma boa porcentagem desses brasileiros que estavam legais, estavam bem no Reino Unido com o passaporte europeu, e agora se encontram também parte de uma população que também é bastante grande, de trabalhadores indocumentados, os trabalhadores indocumentados aqui no Reino Unido. Então, isso vai ser um problema que nós vamos ver no futuro aqui. Em questão de pesquisas do que é a comunidade brasileira no Reino Unido, há várias pesquisas que foram feitas, mas elas pela natureza da comunidade brasileira aqui, é muito mais fácil você acessar os brasileiros que estão documentados do que aqueles que estão em situação mais vulnerável, mais vulnerável, que querem aparecer nem para o governo britânico e tampouco para o governo brasileiro, porque essas pessoas normalmente não sabem que o fato delas se mostrarem para o governo brasileiro não quer dizer que elas vão ser denunciadas às autoridades britânicas, digamos, nesse sentido. então elas se mantêm boa parte escondidas em termos de estatísticas. Para além disso, nós temos também, ou isso vai mudar, eu acho, vários brasileiros com passaporte europeu que não se identificam para as autoridades como brasileiros. E, portanto, eles não aparecem nessas estatísticas também. A comunidade brasileira aqui, ela é um pouco, ela é na sua maioria feminina, tem mais mulheres aqui do que tem homens, uma boa quantidade são de mulheres que são casadas aqui, ou com cidadãos europeus, ou cidadãos britânicos, e ela é uma comunidade bastante dividida no sentido que você tem grandes números de pessoas com boa educação que acabaram em ensino superior, uma boa população de acadêmicos e estudantes de doutorado e tudo mais, e você tem o outro lado dessa curva também de pessoas que estão completamente informais, que trabalham sem papel, então você tem esses dois lados do brasileiro no Reino Unido, essa população vulnerável é uma população que a gente precisava conhecer um pouco melhor e é uma população também que vive em bolhas, o que nós temos aqui no Reino Unido são muitas igrejas brasileiras, boa parte dessa população ela não sabe falar inglês e ela se comunica e ela ela conhece o mundo através das suas conexões brasileiras e as igrejas são parte importante desse meio de apoio e comunicação que se tem. é importante dizer também que a população brasileira como tudo que acontece nesse mundo mais globalizado ela não é uma população como acontecia antigamente com os migrantes em que você ia para o seu país ficava lá não voltava mais talvez mandasse uma cartinha para os parentes lá na Europa se fossem brasileiros hoje em dia essa comunicação ela acontece o tempo inteiro através do whatsapp boa parte se comunica todos os dias com o Brasil e existe também a remessa de dinheiro dos brasileiros que moram fora do país que é muito grande e ela afeta né ela ela traz vários recursos muitos recursos para o Brasil principalmente para aquelas cidades que tem uma grande população de migrantes lugares em Minas como o governador Valadares nós temos muitos mineiros aqui Goiânia também boa parte da população migrante aqui vem de Minas Gerais Goiânia vem de São Paulo do Sudeste no geral e os brasileiros né tem essa ligação com o Brasil que tem que que é feita através dessa desse contato diário também através da televisão né muitos tem a Globo a Record em casa através das igrejas através de suas famílias com WhatsApp então isso isso continua muito grande se você pensar na população brasileira que mora fora do país que a estimativa é algo como mais de 4 milhões ela é uma população que às vezes é maior do que alguns dos estados brasileiros né em termos de eleitores por exemplo nós temos uma população que é maior do que estados como isso no mundo não só no Reino Unido é maior do que estados como Rondônia Roraima Acre né então é uma população significativa que precisaria ser reconhecida com seus direitos pelo governo brasileiro também porque hoje em dia nós a nossa cidadania é uma coisa complexa né não é só aquilo que a gente tinha antigamente você tá num país e você mora ali ou você se naturaliza ou você é cidadão e pronto acabou hoje em dia nós temos essas várias identidades que nos remete aos nossos países e nós estamos sempre nessa transição onde nós estamos aqui outro dia pode ser um outro país de migração outro dia pode ser o Brasil nosso país de retorno e é importante isso e é importante também saber que em termos em termos eleitorais essa população ela ela na verdade aqui no Reino Unido de acordo com a última pesquisa feita só mais ou menos 38% da população votou durante não essas eleições mas a de 2018 e desses 38% mais ou menos metade vota no Brasil tá então são pessoas que ainda voltam pro Brasil pra votar e mais ou menos 18% então ficam aqui e voltam aqui só pra presidente só pra falar que né os brasileiros que estão aqui eles têm uma ligação com o Brasil e se as pessoas acham que isso não faz diferença faz sim né tanto mesmo em termos de votação que eles vão tá votando se forem para o Brasil pra deputados votando em seus municípios né pra prefeito e tudo mais e também em termos desse peso tão grande que são as remessas que podem fazer às vezes muita muita diferença em municípios menores com menos peso que tem um PIB menor também e quem sabe eu acabo isso falando um pouco das demandas então dessa população brasileira que mora fora né algumas demandas elas têm a ver com questões mais bilaterais em termos de acordos de aposentadoria acordos em termos de trabalho remessa impostos que são pagos para não serem pagos duplos né como eu já disse essa população é uma uma população que mora aqui mas ela tem seus olhos no Brasil boa parte vai comprar uma casa ou tem uma casa lá etc né e essas coisas seria bom ter algum tipo de reconhecimento como também seria interessante uma demanda a lidar com a demanda de fazer com que empreendimentos de brasileiros aqui fora principalmente aqueles que ou lidam com importação e exportação de produtos brasileiros ou que fazem que trazem o que eu chamo de soft power do Brasil né então você está lidando com cultura com coisas assim que nós estamos trazendo do Brasil para fora fosse considerado também pelo governo importante é a educação dos nossos filhos que são brasileiros né tanto o reconhecimento da não só a validação que é muito falado dos diplomas universitários mas fazer com que a validação da escola primária e secundária seja algo mais fácil nessa transição dos nossos das nossas famílias que moram aqui fora para uma possível volta para o Brasil né se essa volta acontecer que é uma coisa que seria interessante para o Brasil também seria interessante fazer com que fosse possível ter um sistema de validação educacional mais mais fácil e menos burocrático e também a educação em si da cultura e da nossa língua de herança para os nossos filhos eu acho que é algo que os brasileiros precisariam ter aqui para além de reconhecimento de outras questões que nós temos direitos né direitos humanos direitos migratórios que poderiam ser melhor trabalhados questão do de como os migrantes estão sendo tratados aqui né essa o que eles chamam de Europa Fortaleza onde ninguém pode entrar na Europa estão fechando todas as suas fronteiras quando na verdade a necessidade é de trabalhadores o Reino Unido no momento tem uma demanda muito grande para trabalhadores na maioria dos setores inclusive com lojas e algumas atividades econômicas fechando pela falta de trabalhadores inclusive o NHS como eu já disse tem uma grande falta de de profissionais mas por questões populistas né de querer por a culpa digamos no migrante para os problemas que nós estamos vivendo aqui esses migrantes as portas estão sendo cada vez mais fechadas e a Europa toda está fazendo isso na verdade não é só o Reino Unido né o que nós vimos de barcos afundando agora no canal da Mancha semana essa semana mas também milhares e milhares de pessoas que perderam suas vidas atravessando o Mediterrâneo para chegar na Europa né e a falta de respeito de um sistema de direitos humanos que está sendo cada vez mais corroído digamos pela Europa principalmente pelo Reino Unido e eles que inventaram todo esse sistema agora estão querendo destruir um sistema para não deixar o resto da população do mundo ter acesso a coisas que eles têm acesso às vezes questões assim né o que dizer da Inglaterra que participou e teve mão principal nas nas guerras no Afeganistão no Iraque na Síria e e que fecham a porta para pessoas que trabalharam com o exército né nós temos toda uma situação de 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 pessoas que foram tradutores auxiliares do exército britânico no Afeganistão que quando o Reino Unido saiu de lá fechou as portas e deixou essas pessoas assim sem nada né o país completamente destruído e essas pessoas sem direito de vir e ainda são chamados não só de criminosos mas de de imigrantes que não não teriam direito que que o seu pedido de asilo seria uma mentira né assim principalmente quando a gente pensa aí a questão do racismo que acontece em relação aos refugiados ucranianos em comparação com qualquer outro tipo de refugiado que viria do sul por exemplo né e quando se conversa sobre a questão da migração e dos problemas que acontecem no sul nunca se fala o povo britânico tem muito pouco conhecimento da história da colonização e o que que isso quis dizer mas talvez a coisa mais séria que acontece aqui no Reino Unido provavelmente em relação aos migrantes não sei é difícil é muito ruim a situação mas é a questão do chamado Windrush Generation que são aquela geração principalmente de trabalhadores caribenhos que vieram aqui no final dos anos 40 começo dos anos 50 justamente como eu já tinha dito para reconstruir a Inglaterra e formar o sistema de bem-estar britânico essas pessoas eram britânicas quando elas vinham para cá elas não precisavam de passaportes porque eles ainda eram formavam parte do grande império britânico e com a quebra do império britânico essas pessoas vieram para cá elas trouxeram seus filhos às vezes um pouco mais tarde e esses filhos nunca vieram com nenhum tipo de documento porque eles nunca precisaram e o governo britânico nunca exigiu nenhum documento para que elas pudessem trabalhar para que elas pudessem usar o serviço de saúde para a escola e tudo mais e de repente houve uma mudança na lei e essas pessoas que vieram para cá com 5, 6 anos de idade viveram aqui a vida toda trabalharam aqui às vezes se aposentaram aqui de repente falam para elas que elas não podem mais viver aqui tem que voltar para países que elas mal conhecem que elas nunca nunca foram desde a idade de 5 anos ou mais e sem direito de ficar aqui então isso tem sido um grande escândalo que tem acontecido com essa população caribenha que tanto deu para a formação desse país na verdade não população caribenha de herança caribenha porque eles são britânicos e conhecem esse país com o seu país às vezes sem nunca ter ido para nenhum outro lugar então essa essa é uma das coisas talvez mais mais horríveis e tristes que estão acontecendo aqui né e sem mencionar o fato que o Brexit como a gente não pode deixar de mencionar parte vem da arrogância de um país que uma vez foi império e se achou na na possibilidade de continuação desse império sem precisar de ninguém nem dentro nem fora da Europa eu acho que a Europa não está num bom momento e não estou vendo saída por o mundo via Europa e principalmente via Reino Unido nós estamos com um partidão nem mencionei o Labour Party o partido trabalhista aqui no Reino Unido né que teve por um tempo seu líder o Jeremy Corbyn e agora tem um novo líder que é o Keir Starmer depois do Jeremy Corbyn o partido foi se movimentando que parecia uma espécie de esperança e foi se movimentando cada vez mais para a direita e está tentando ocupar esse espaço do neoliberalismo que foi deixado pelo partido conservador quando ele foi se mudar em direção à direita então esse partido no momento no meu ponto de vista não tem nenhuma visão futura mesmo porque a população está clamando outras coisas né é um partido que está que se acha no tempo do Tony Blair tentando lidar com uma direita que é completamente diferente quando ele deveria estar no momento ocupando um espaço que seria de pegar essas esses ensejos esses desejos da população de volta a uma nacionalização de serviços públicos de aumento de salários de mais direito não ele está se tornando um partido que neoliberal uma visão completamente restrita inclusive em termos ambientais ele parecia ter uma visão de um Green Deal para frente mas ele está se restringindo essa visão por uma uma espécie de austeridade fiscal que ninguém quer e ninguém precisa no momento então a saída com certeza não é por aí a saída no momento é nessa revitalização dos movimentos sociais do sindicalismo em si que está encontrando as pessoas estão encontrando nova voz dentro do sindicalismo ainda de um caminho bastante nublado de como você lida com essas novas coisas que estão acontecendo no mundo em termos da uberização em termos da automatização do trabalho em termos dessa pipocagem de trabalhadores em casa que não tem um lugar de encontro para poder se unir mas existe uma nova onda de sindicalismo que está conseguindo fazer ganhos apesar dessa redução que nós vimos nos números de filiados nos últimos dois anos e dos movimentos sociais em si a questão do Black Lives Matter é muito importante a comunidade negra britânica tem agido e tem pressionado muito o governo em relação a essa questão dos migrantes caribenhos que se encontram sem nacionalidade então eu acho que se há alguma salvação para a Europa ela se encontra na base da população e nos movimentos que precisam ser fortalecidos eles precisam ser fortalecidos mas os jovens tem uma visão completamente diferente por muito muito tempo a Inglaterra sempre foi era um país mais mais social democrata depois passou por essa ultra neoliberalização e está havendo agora uma mudança as pessoas estão reconhecendo que há necessidade de se reter direitos de lutar pelos seus direitos e e e essa é precisa ainda de um reconhecimento que a classe trabalhadora ela é feita de imigrantes também isso ainda não é muito bem reconhecido e precisa ser reconhecido de um e e e e e e e e e